A CIDADE NO BRASIL Os príncipes devem desarmar seus súditos e fomentar a discórdia entre eles para destruir a sua fortaleza. Um príncipe jamais deve ser fraco. Para conseguir isso, precisa começar dividindo para vencer. Não! 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 Eu quero... Eu quero ver a minha filha. O que eu vou fazer comigo? Fique quieto e não faça mais perguntas. Me solte. Eu quero ver a minha filha. Daqui a pouco você vai dar um passeio com a gente. Não. Fique quietinho. Fez o que eu mandei? Mas é claro que eu fiz. Eu dei comprimidos suficientes para a garota dormir. Mesmo que queira, não vai fugir. Além disso, deixei-la bem amarrada. A gente joga a mulher no terreno baldio. Pegamos a grana e vamos embora daqui, tá bom? Olha, tomara. Porque eu já tenho minhas dúvidas. Anda, vamos logo. Não! Eu não vou a lugar nenhum. Eu quero ver a minha filha. Não! Me solta! Me solta! Eu quero ficar com a minha filha. Por favor, me deixe ficar com a minha filha. Cala a boca e eu não vou a lugar. Vai! Não! Não! Me escutou? Cobre bem os olhos dela. Não! Perda esse lugar, porque eu vou voltar para salvar a minha filha. Minha filha. Eu quero ficar com a minha filha. Me deixe com a minha filha. Me deixe com ela. Vamos logo. Tem certeza que é aqui? Certeza absoluta, Heriberto. As instruções que deram foram muito claras para a gente colocar a mala dentro do lixo que está ali, do lado do Max. O que eles vão fazer comigo? Para onde vão me levar? Você passou da saída. Eu sei muito bem por onde eu estou indo, caramba. Não sabe? O mais rápido ia ter sido dobrar a direita. No cruzamento que passamos. Para! Chega de discutir. Vamos rápido para terminar de uma vez com tudo isso. Um cruzamento. Deviam ter virado a direita. O que vai acontecer com a garota? Eu deixei ela bem amarrada. E dei comprimidos para ela. Ela não vai conseguir escapar. E quando ela acordar, nós já estaremos longe. Muito longe. Ai, mas que coisa desesperadora. Isso é desesperador. Vamos ao parque outra vez. Vamos olhar de longe. De jeito nenhum. Por favor, fica tranquilo. Fizemos um plano. Todo mundo concordou. E nós vamos seguir ao pé da letra. O Max, você tem toda razão. Temos que ter paciência. Temos que esperar, por favor. Sim. O pior é que o tempo passa devagar quando a gente está angustiado. Papai, por favor, fica calmo. Vamos ter paciência. Sim. Sim. Eu sei. O telefone. O telefone. São eles. Alô. Alô. Já estamos a caminho. E lembra, não queremos ver você no parque, muito menos no lugar informado. Escutou? Está bem. Mas não esquece que a condição que exigimos é que libertem primeiro a vitória antes de entregar o dinheiro. Não se preocupe. Ela está com a gente. Você quer comprovar? Está bem. Disseram que vão me libertar. Está bem. Diz que vão libertá-la. E aí? Satisfeito? Sim. Por favor, me diga onde vão deixá-la. Segue em frente no cruzamento. Perto de um depósito. Sim, está abandonado. Sim, está entendido. Está bem. Sim, nos vemos lá. Eu já tenho o endereço. Vamos. Onde é? Não tenho tempo a perder. No caminho eu explico. Vamos. Vamos. Aqui é um bom lugar. Vamos deixar ela aqui. Não. Vem para cá. Não. Como não? Desce? Desce? Não vai descer. Vem logo. Por favor, não. Anda, se ajoelha aqui. Se ajoelha. Fica tranquila aí. Sem gritar, tá? Quietinha. Vamos. 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 O que foi? Nenhuma novidade? Nenhum policial? Nenhum. Nada. O que estamos esperando? Vamos pegar a grana. Espera, espera. Não seja precipitado. Temos que fazer isso com a cabeça muito fria. Temos que ter certeza de que não tem ninguém em volta. Tá, vamos pegar o dinheiro. Já sabem. A gente pega a mala e dá o fora daqui, tá? Anda, pega a mala. Vai. Vamos, vamos. Polícia, parados. Não se veem. Ok, ok. Parado. Ok, ok. Não se der, não corre. Não corre. Vamos lá cima. Levanta as mãos. Calma aí, calma aí. Tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. Tá legal, tá legal. Não. Vamos, andando. Mas ela não é minha. Mas ela não é minha. A gente não fez nada. Por que estão nos algebando? Isso é um abuso. E esse dinheiro? Tá, essa mala tava ali. Ela chamou a atenção da gente. Foi só isso que tem. Na delegacia vou ter muito tempo pra explicar. Mas por quê? Levem eles. Como assim levar eles? Não, não. Me solta, caramba. Me solta. Me solta. Tenho certeza que esses são os sequestradores que estávamos procurando. sequestradores. Só precisamos provar. O que é isso? Acho que é aqui. Sim. 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 É aqui. É aqui que estávamos trancadas. Filha. Eu tenho que encontrar você. Eu tenho que encontrar você. Eu tenho que te libertar. Eu tenho que te libertar. Esse aqui é o lugar. Disseram que ia entregar a Vitória aqui. Mas não está aqui. Não está aqui. Ela tentou estar em algum lugar. Mentira. Os sapatos estão aqui. São os sapatos da minha mãe. Esses sapatos são os sapatos da Vitória. Sim, eu reconheço eles. O sangue é fresco. Nós viemos por esse caminho e não vimos ela. Então vamos continuar por ali. Vamos. Vamos. Vamos nos caminhos. Vamos. Vamos. Meu Deus. Ai. 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 Não, não. Filha, filha! Filha, 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 você tem que estar viva, você tem que estar viva! Filha, 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 por favor, ditos desgraçados, te duparam, te duparam! Mas você está bem, e a sua mãe está aqui do seu lado e vai te defender de todos aqueles desgraçados! Ai, filha, 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 por favor, reage! Me ajuda, Maria, me ajuda! Aqueles desgraçados podem chegar a qualquer momento! Filha, por favor, reage! Nós temos que sair daqui, temos que sair daqui rápido! Maria, Maria, Maria... Vitória! Vitória! Como você está, Vitória? Tudo bem? Você está bem, meu irmão? Tudo bem? O que houve? Me dá licença. Vitória! 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 O que você tem? Vitória, calma, calma. Está dopada. Está completamente dopada. Temos que levar ela para o hospital imediatamente. Precisamos fazer uma lavagem de tomacal. Vamos, vamos, Jesus! Fica tranquila. Vamos. Leve ela agora mesmo. Vai, Vitória, você está bem. Salve, minha filha. Salve, minha filha. Você está bem? Calma. Vem. Vem. Calma. Como eu acabei de explicar, não tem elementos para acusar esses supostos responsáveis. Fala sério. Olhem, eles alegam que por coincidência estavam no parque. Por coincidência, entendi. E a mala na lata de lixo chamou a atenção deles. É claro. E que pegaram por curiosidade. Mas como por curiosidade? Isso vão acreditar? Por favor, escuta aqui. Estavam com a mala de dinheiro nas mãos. Então, o senhor está querendo dizer que como nem a Vitória nem a Maria Desamparada conseguiram vê-los, então não pode identificar. E isso também não ajuda. É isso que está querendo dizer para a gente? Que absurdo. Meu Deus! Esse crime não pode ficar sem punição. Seria muito injusto que aqueles bandidos escapassem impunes, principalmente depois de tudo que a Maria Desamparada e a Vitória sofreram. Eu não acredito nisso. Delegado? Sim. Acabou de chegar nisso. Já estamos livres? Sim. Já estamos livres. Bom, a senhora estava antes. A levaram de lá. Só lembro que... Ai, que me deixaram amarrada e com os olhos cobertos. Me obrigaram a tomar muitos comprimidos. Depois não sei mais o que aconteceu. Eu voltei por você. Eu te libertei. Eu te libertei. Já estava livre? Voltou por minha causa? Eu teria feito mil vezes sem pensar. Você é minha filha. Mesmo que me rejeite. Você é minha pequena Maria. O que aconteceu com seus pés? Eu o machuquei, mas... Isso não me importa. Como a senhora machucou? Eu tinha que voltar para te ajudar. E por ter me resgatado, que se machucou? Olha aqui. Essa é a minha mãe e essa é a minha mulher. Sim, dá para ver muito bem. Está muito claro. Olha só. Olha eles. Pegamos. Olha eles. São escondidos. São eles. Agora sim. Já não resta mais nenhuma dúvida. Eles são os sequestradores. Proceda conforme a gente vai destruir. Vai, uma coisa maravilhosa. Finalmente a justiça vai ser feita. Graças a Deus. Obrigado. Por um momento eu perdi toda a confiança. É, eu também. Ia ser mais um crime desses que... que nunca são resolvidos. Sim. Max. Max, olha. Apesar de todas as dúvidas que tínhamos, que bom que você avisou a polícia. É, eu estou totalmente de acordo, doutor. Completamente de acordo. E de coração. Obrigado. Obrigado a todos vocês por me ajudarem a recuperar a Maria desamparada. Obrigado. Apesar de todas as dúvidas. Apesar de todas as dúvidas. Ah, 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 ah ah Se pudiera bajar a estrella da cielo Lo haria sin pensarlo dos veces Porque te quiero a ver Y hasta me perdo E se tivesse o naufragio de um sentimento Seria um velhão na isla De que você se usou De que você se usou Mas por dentro entende que não posso E às vezes me perdo Quando me enamoro Às vezes desespero Quando me enamoro Quando menos menos Pero me enamoro Se detiene o tempo Me vem o alma ao corpo Sonrido Quando me enamoro Estas comigo é quando eu digo Que valeu a pena Todo, todo o que eu tenho sufrido Não sei se é um sonho ainda Ou é uma realidade Mas quando estou contigo Amor, eu nunca vei o dolor He sido partidário Amor, eu nunca vei o amor 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 Que eu não me pareço a ele Ni a ele, nem a ele Que alguém me seque de sua pele Amor, eu nunca vei o amor Amor, eu nunca vei o amor Amor, eu nunca vei o amor Que nos separe, que me quente, que no soy lugar de tu desprete. Que nos separe, que no soy de alma, que no soy tu suerte. Que no vayas presumiéndolo, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor, que te lo ha dado todo. Que más quieres a mí, si es pasada, se te olvide. Que de la vuelta y te abandone pareciendo. Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimado, y estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando de ser incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel. Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Yo te amaré porque ya es lo que tú estás pensado. Yo te amaré porque sigo enamorado de ti. Yo te amo. Yo te amo.